Paisão, a caminha de você aqui, ó. Você sabe, sabe? É um presente, senhor. Aí, ó. Paisão. O senhor, ó. Tá lá? Tá com o Pais. Anda. Vamos lá, vô. Chora, não. Aí, ó. Não sei. Esse aqui é a reserva. E aí, senhor? O sonho é realizado? Graças a Deus. Demorou mais... Como vocês dizem, né? Na CNV, tem que o meu Santos morrer. Vamos embora. Obrigado, Martinho. Tchau, meu. É um momento de muita emoção, alegria, né? Todos sabem que o meu pai é um Santista doente, roxo. E, pra mim, representar o time do coração do meu pai é um motivo de muito orgulho pra mim. O sonho dele era que um dos filhos dele jogasse no Santos e eu poder concretizar esse sonho dele ainda em vida, né? É muito emocionante. E não somente só pelo meu pai, mas eu vim pela grandeza do clube, pela história do clube. É um clube muito gigante, clube imenso. Então, eu quero muito fazer parte da história do Santos. Dentro do que a gente imagina e está planejado, de fortalecer todos os setores do nosso time de futebol, chegou o nosso xerife da defesa, tá? O Maicon está aí, acabamos de assinar o contrato. É muito contente com essa aquisição do clube. Tenho certeza que trabalho e força de vontade não vão faltar. Você poder jogar na Vila mais famosa do mundo é um momento de muita alegria, vai ser um momento de muita alegria pra mim. A gente sabe que a Vila tem um peso muito grande, a torcida tem um peso muito grande. E poder jogar aqui vai ser um momento de muita felicidade pra mim. Não vejo a hora de poder estar dentro do campo e vestir essa camisa pra dar muita alegria à torcida. Ele não foi o primeiro não, porque ele é boca aberta, sabe? Ele começa a soltar as notícias pra todo mundo, ele não se contém. Mas ele foi um dos primeiros a saber, a primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe. É sempre um momento de muita alegria quando você recebe o carinho dos fãs, os fãs estando do seu lado, né? Então assim, te dá um pouco mais de confiança, um pouco mais de ânimo. Eu sabia sempre, sempre soube do interesse do Santos. A gente trabalhou há um bom tempo nessa situação. E graças a Deus hoje estou aqui concretizado o sonho de representar essa camisa. Nação Santista pode esperar de mim muita dedicação, muita força, muito empenho, muita raça. E juntos vamos colocar o Santos lá em cima. O lugar onde sempre tem que estar. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos.